Veja como fazer a primeira cobrança com a sua ponte no iPhone, é muito fácil. Basta ligar a sua ponte, abrir o aplicativo Mercado Pago, esteja com o Bluetooth seu aparelho ligado, clique em cobrar com a ponte, digite um valor qualquer, só para teste, neste caso R$1,01, continuar, selecione uma das opções crédito ou débito, ele já vai pedir para conectar com a maquininha, emparelhar, se o Bluetooth estiver ligado, será automático, igual você viu no vídeo, clique no tipo de opção que você deseja, e se o cartão for com o NFC, basta aproximar da máquina e aguardar o BIP. Ok, cobrança feita com sucesso, a tela ficará verde, dando a confirmação. Ok, prontinho, você já fez a sua cobrança e o teste com a máquina, lembrando que em alguns casos a máquina vai ter uma atualização e demora um pouco mais. Obrigado. Obrigado.